Olá, Cenas do Brasil está no ar. A Copa do Mundo é verde? Entre as ações de sustentabilidade para a Copa estão a certificação ambiental dos estádios, a compensação total das emissões diretas de gases de efeito estufa geradas pelo evento, a inclusão social dos catadores e o incentivo ao ecoturismo e ao consumo de produtos orgânicos da agricultura familiar. E para falar sobre isso estão aqui comigo Cláudio Langoni, coordenador da Agenda de Sustentabilidade da Copa pelo Ministério do Esporte e ama aqui, autor do projeto Copa Verde, fundador da empresa Eco Arenas. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Priscila Machado do jornalismo da TV NBR. A pimenta malagueta é a base da produção da Claudete, que é agricultura familiar. Com ela, a Claudete faz geleias e também deixa pronto para o consumo vários tipos de pimenta, a defumada, em conserva e em polpa. Toda a produção é orgânica, sem uso de agrotóxicos. E para ela, a Copa do Mundo vai ser um impulso para novos consumidores dos produtos. A minha expectativa é bem alta, porque além de mostrar meu produto, não vai ser só para o Brasil, vai ser para o mundo todo. Por causa da Copa, é o mundo todo. E também, vou mostrar também que nós temos a agricultura familiar e o selo da agricultura familiar, né? Que fortalece a gente. Entre os dias 19 e 25 de junho, a Claudete vai expor e vender os produtos aqui, no Museu da República, em Brasília. Uma oportunidade dos turistas que vão estar na capital federal, conhecerem um pouco mais sobre os sabores típicos brasileiros. Pontos turísticos das cidades-sedes da Copa do Mundo vão contar com os quiosques da agricultura familiar. No total, 25 mil famílias de agricultores familiares de todo o país participam da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. O Brasil é referência hoje no mundo nessa produção e nós temos que incentivar o consumo. É um consumo sustentável, ajuda também na agenda de redução da obesidade e principalmente de valorização das cadeias da sociobiodiversidade. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca e nós estamos aliando isso com a inclusão de milhares e milhares de agricultores familiares no Brasil. É uma agenda que junta o social, o ambiental e o econômico. O programa é apenas uma das ações de incentivo à sustentabilidade durante a Copa do Mundo. Até o fim deste ano, todos os estádios vão contar com certificação internacional por seguirem modelos de construção e gestão sustentável. E também para o Mundial, o Brasil lançou a iniciativa Baixo Carbono na Copa para diminuir a emissão de gases poluentes. O compromisso do Brasil era mitigar as emissões diretas, associadas à estrutura da Copa, desde a construção das arenas até o processo de mobilidade urbana, o processo de segurança, etc. Essa mitigação de emissões diretas, a partir de uma metodologia que foi reconhecida pelas Nações Unidas como modelo, já foi 100% compensada. Essa mitigação já foi realizada, o que significa que nós começaremos a Copa do Mundo com já o Green Gold. Fizemos já a mitigação e é a primeira vez que na Copa do Mundo isso acontece e mitigamos 50% a mais das estimativas iniciais. Vamos à nossa conversa. Então, Cláudio Langoni, essa Copa é mesmo verde? Ela vai deixar um legado também para o meio ambiente? Bom, nós começamos esse trabalho no final de 2009, através do Ministério do Esporte, numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente. E a nossa ideia era quebrar um pouco essa lógica de que a realização de um grande evento como esse traz um grande impacto ambiental e por isso você só tem que mitigar esse impacto. Nós pensamos num conjunto de ações positivas para promover sustentabilidade na Copa, porque a parte de obras de infraestrutura, toda ela passa aqui no Brasil por uma legislação muito rigorosa do licenciamento ambiental das obras, que tem exigências de medidas de compensação e de mitigação de impactos. E foi por isso, então, que nós criamos, em 2010, a Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade, definimos as diretrizes e passamos a trabalhar com esses cinco projetos prioritários. A nossa ideia, então, era uma agenda positiva para fazer da Copa uma vitrine para promover ações de sustentabilidade, acelerar as políticas públicas nessas áreas e deixar legados. E também nós tínhamos um grande desafio, que é a complexidade de você ter uma Copa com 12 sedes que têm realidades institucionais na área ambiental muito diferenciadas umas das outras e nacionalizar essa agenda. Porque essa não é uma agenda cuja implementação depende centralmente do governo federal, embora o governo federal possa apoiar. Ela é uma agenda que precisa de um engajamento muito forte dos governos estaduais e das prefeituras. Por isso, nós criamos uma estrutura de governança inédita, que é a Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que foi considerada, dentre as nove câmaras existentes, a mais ativa. E nós, inclusive, tivemos, de parte da FIFA e do Comitê Organizador Local, o reconhecimento de que este seria o espaço a partir do qual o Brasil, a FIFA e o Col dialogariam para confluir as suas iniciativas na área de sustentabilidade. Então, eu acho que nós chegamos à Copa 2014 com uma aproximação bem razoável entre aquilo que se pensava lá no início e a nossa reta de chegada, porque é muito comum em eventos como esse, você começar com grandes pretensões e, ao final, ir diminuindo e encolhendo essa agenda. Acho que nós temos uma coerência grande entre os planos do início e onde nós chegamos. Temos uma agenda muito ampla, positiva e é uma agenda que extrapola o ambiental. O nosso foco sempre foi pensar uma agenda de sustentabilidade, que não estivesse ancorado unicamente no Ministério do Meio Ambiente e na Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos o engajamento de cerca de 10 ministérios e várias áreas setoriais como a área de turismo, agricultura, desenvolvimento econômico, que se engajaram nesse processo para construir uma agenda mais ampla. Vamos já explicar um pouco mais sobre essa agenda. Ian, você apresentou o projeto Copa Verde e o que você acha? Essa Copa deixa um legado mesmo para o meio ambiente? Você concorda com o Langone de que o projeto inicial e o que a gente conseguiu é coerente? Olha, o plano da Copa Verde começou, no final de 2008, com uma ideia de uma proposta que pudesse englobar todos os assuntos de sustentabilidade para um mega evento como a Copa do Mundo e a Olimpíada. Eu acho que hoje eu estou refletindo muito nesse assunto, no resultado. E eu acho que a gente não precisa necessariamente tomar uma posição que é uma Copa Verde ou não ainda, porque eu acho que a Copa Verde vai ser, na verdade, determinada na sua operação durante o legado. Quer dizer, existe o evento Copa do Mundo, que é um evento onde você tem um operador temporário, que nesse caso a FIFA, e você depois tem os estágios em operação em legado. A nossa base de análise foi a Copa do Mundo na Alemanha e na África do Sul. Na Alemanha foi apresentado o Green Go, o programa da FIFA, que na verdade não tem uma diretriz específica, mas são estratégias amplas, em áreas amplas. E o grande case na Alemanha, a gente viu, foi a reciclagem, que foi um grande avanço. Na África do Sul, a gente não teve nenhum grande avanço na área de sustentabilidade, nem para a construção sustentável, nem nas ações, digamos, da FIFA ou do governo da África do Sul. Na minha opinião. Então, o propósito da Copa Verde no Brasil era agregar todos esses valores de construção sustentável, das melhorias das tecnologias existentes no setor construtivo, e ter um planejamento centralizado para a Copa do Mundo, que poderia criar um grande diferencial. Eu acho que a gente ainda vai conhecer esse resultado ainda mais para frente. Não dá para dizer hoje se foi um grande sucesso ou não, na minha opinião. Pós-Copa, o trabalho pós-Copa é que é fundamental, na tua opinião. É o que eu acho. Eu acho que o legado é entender como que esses edifícios, como que os estádios vão ser operados no legado, e essas estratégias que foram implementadas, por exemplo, pelo Cláudio, durante a Copa do Mundo, se elas vão ter vida depois da Copa do Mundo. Cláudio, você falou que essa agenda começou a ser construída, da Câmara de Meio Ambiente, começou a trabalhar final de 2009, não é isso? Por que essas ações de sustentabilidade foram só anunciadas agora, poucas semanas antes da Copa? Na verdade, a gente vem há quatro anos anunciando quais são os projetos prioritários e divulgando o processo de construção dessas políticas públicas. E o momento de fazer a divulgação do conjunto de resultados que nós pretendemos alcançar era exatamente a véspera da Copa do Mundo, porque nós fizemos a nossa última reunião nacional em dezembro do ano passado, de 2013, e a partir de janeiro desse ano, nós passamos a trabalhar num formato, junto com o governo, das caravanas dos planos operacionais da Copa, Meio Ambiente e Sustentabilidade era um dos nove planos operacionais, e nós fomos, pelo menos duas vezes em cada cidade, debater com os grupos, com as câmaras temáticas de meio ambiente e sustentabilidade local, como aquela diretriz para cada um dos projetos iria ser desdobrada localmente, considerando essa diferença, essa assimetria e essas peculiaridades locais. Então, nós terminamos esse processo das caravanas no final de maio, e aí é que nós tivemos a consolidação e o alcance do que nós conseguimos acumular nesse processo de construção, que é um processo de parceria, porque como não há uma obrigatoriedade de engajamento das prefeituras e dos governos estaduais nessas políticas, nós tivemos que fazer um grande processo de articulação institucional e convencimento para trazer esses setores... E houve esse engajamento, na sua opinião? Houve um bom engajamento? Na minha avaliação, nós tivemos uma resposta extremamente positiva. Tivemos cidades que, nessa reta final, chegaram a reunir na Câmara Temática cerca de 50 instituições locais envolvidas no processo de construção. E eu acho que os resultados que nós estamos conseguindo agora, nesse momento de implementação dos projetos, já são muito consideráveis. Então, nós estamos olhando para duas coisas. Primeiro, durante a Copa, isso ser efetivo e ter visibilidade para o turista que está se relacionando com a Copa, seja ele estrangeiro, seja ele brasileiro, certo? Segundo, de que as políticas públicas inseridas nessas iniciativas tenham longevidade. E, na maior parte dos nossos projetos, nós vamos ter uma situação antes da iniciativa Copa e outra situação depois. Eu posso depois dar exemplos sobre isso. E nós temos também uma ponte muito importante, que é o seguinte, nós sempre pensamos na construção da agenda de sustentabilidade da Copa com projetos que possam ser rebatidos nos Jogos Olímpicos de 2016, porque as instituições envolvidas na construção desses cinco grandes linhas de projetos, todas elas vão ser requisitadas para o processo de sustentabilidade de 2016, que é daqui a dois anos. Então, nós precisamos construir a referência de 2016 em cima daquilo que já está acumulado para a Copa de 2014. Não teria sentido a gente ter um processo paralelo e que as duas coisas não conversassem entre si. Eu acho que nós vamos conseguir isso com bastante sucesso e acho que 2016 vai lucrar muito com isso, porque uma parte significativa desse caminho de construção já foi percorrida tendo em vista a Copa de 2014. Vamos falar um pouquinho mais sobre estádios? Essa é a primeira Copa do Mundo em que todos os estádios seguiram modelos de construção e gestão sustentável capazes de obter a certificação internacional. Vamos ver agora uma reportagem da TV Cultura sobre o estádio Mané Garrincha, que foi feito semanas antes do início dos Jogos. O Mané Garrincha é fruto de estudos de especialistas em projetos que preservam o meio ambiente. Antes das obras, eles analisaram cuidadosamente o clima da cidade e o entorno do estádio. A meta era criar o primeiro estádio Net Zero do mundo. O estádio tem uma série de recursos onde ele vai gerar mais energia do que ele próprio consome através de painéis solares. Ele vai captar água da chuva que vai suprir 80% do consumo necessário para a utilização do estádio. Uma enorme cobertura que reduz a absorção dos raios solares é outro ponto alto do novo Mané Garrincha. O resultado disso? A queda do uso de ar-condicionado. Os arquitetos projetaram ainda o estádio para ser ventilado naturalmente através de colunas que respeitam o projeto original da cidade concebido por Oscar Niemeyer. Existem muitos fatores que definem e determinam, ajudam a fazer um estádio sustentável. Um deles, os mais importantes, é que o estádio esteja localizado num lugar centralizado de fácil acesso antes e depois do jogo para todos os torcedores. Então o Estádio Nacional de Brasília, diferente de muitos outros no Brasil, ele é num ponto zero da cidade. Por último, os arquitetos criaram meios de torcedor chegar ao Mané Garrincha, a pé ou de bicicleta para minimizar a emissão de gases do efeito estufa. Um bicicletário com 3.500 vagas foi construído para encorajar as pessoas a deixar o carro em casa. Mas a capital federal quer ir mais longe e para isso aposta na reciclagem. A promessa é que tudo esteja pronto para a Copa do Mundo. Assim, o estádio de Brasília pode receber a certificação LEED, o mais importante reconhecimento no campo sustentável. Bom, então Ian, você está ali na matéria, participou aí do projeto do Mané Garrincha. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre as condições desses estádios. A questão aí do transporte público parece que é fundamental, da mobilidade para que se considere sustentável, né? Exatamente. O Estádio Nacional de Brasília, ele é, na minha opinião, ele vai ser o estádio mais sustentável do mundo, uma vez que terminarmos o projeto em si, né? Falta a instalação da usina solar na cobertura e o trabalho no entorno do estádio. Mas o edifício em si, ele é pensado totalmente nessa questão de proteção do edifício para não ter absorção da radiação solar, então você consegue minimizar ou melhorar a eficiência energética do edifício e da integração do estádio com a sua cidade, com o seu entorno. Então o estádio está super bem localizado, né? No ponto zero da cidade e esse programa de Bike Valé, que eu chamo, com 3.500 vagas, não existe nenhum estádio no mundo com tantas vagas para bicicletas. Com a ideia de que a gente vai integrar todo o setor comercial, hoteleiro e residencial da cidade, né? Aqui naquela, na parte central da cidade. E isso tem nas outras arenas também? Olha, eu não sei, Cláudio, talvez você saiba melhor do que eu, mas eu acredito que vão ter programas pequenos, mas eu não sei se os outros estádios estão buscando o crédito de Bike Valé de bicicletário nos estádios, eu não sei, você sabe? Tem, alguns estádios têm projetos com bicicletas. O bom é que, e já existe uma precedência nesse caso, onde você pode criar um mínimo de vagas de bicicletas num primeiro momento com uma área determinada para uma expansão caso necessário. Então, para os outros estádios, devem ser encorajados a fornecer esses Bike Valé hoje, nesse momento, para no futuro também determinar um espaço para que ele possa crescer com o tempo. E eu acho que Brasília, por ser uma cidade plana, e eu espero que o futuro operador do estádio vai incentivar bastante o uso do Bike Valé, porque eu acho que vai ser um grande diferencial. Mais de 50% das emissões durante a operação do estádio tem a ver com o transporte dos torcedores. Então, se a gente incentivar o transporte público e o Bike Valé, acho que vai ter um grande diferencial a longo prazo. Claudio, todos vão receber essa certificação internacional. Como é que funciona essa certificação? Quem concede? Como é que é esse processo? Esse foi o meu primeiro trabalho, quando eu comecei a estruturar a agenda, que estava na mesa do presidente Lula uma discussão, então o presidente Lula, uma discussão sobre se o Brasil iria recomendar ou obrigar os estádios a serem certificados. Porque isso não é uma obrigatoriedade da FIFA. E o Brasil tomou a decisão, uma decisão iniciativa voluntária, de que todos os estádios deveriam ser certificados no seu padrão certificado básico. Nós temos o básico, o prata, o ouro e o platina. São vários níveis de certificação. Nós exigimos o básico porque a maior parte dos projetos de arenas no Brasil era de reforma. E é muito mais fácil você ter uma certificação em níveis maiores a partir de uma edificação nova, que você começa do zero e desenha todo o projeto. E essa discussão, ela teve certas resistências sobre a alegação de que os estádios ficariam mais caros, por exemplo. O que o governo decidiu e o que quebrou essa barreira? O que quebrou essa barreira foi uma medida que desbloqueou o processo, que significou uma redução significativa de custo na construção dos estádios, que é a destinação do entulho da demolição. Porque em situações normais você pegaria esse entulho, ocuparia dezenas de caminhões com esse entulho, deveria levar a um aterro licenciado perto da cidade, da região metropolitana, pagar por essa destinação e comprar material de apoio de base para construção novo, brita nova e trazer com dezenas de caminhões para dentro do estádio. A maior parte das arenas optou por um sistema de britagem desse material de entulho e utilização desse material como base da construção. Isso significou uma redução de custo bem interessante. Qual é a nossa reta de chegada hoje? Nós já temos quatro arenas certificadas, devemos ter até o final da Copa nove e logo após a Copa completaremos as doze. Nós temos três que foram entregues agora, tiveram atraso nas obras, foram entregues muito em cima, que os relatórios para fins da certificação têm que ser produzidos depois da entrega das obras. Quem concede essa certificação? O governo brasileiro não indicou um selo específico, mas como o selo LEED, que é o selo americano do Green Building Council, estava mais consolidado aqui no Brasil, todas as arenas optaram pela certificação LEED. Esse processo é muito emblemático não só pelas medidas de sustentabilidade adotadas nas arenas, mas pela indução que ele faz ao mercado da construção sustentável nessas cidades. Porque um dos quesitos, por exemplo, foi que os construtores optaram por fazer compras de material de construção de fornecedores locais. Mas os fornecedores locais no Norte e Nordeste, por exemplo, não tinham madeira certificada, tintas e solventes certificados, azulejos, cerâmicas, torneiras, vasos sanitários e ecológicos. Então, os compradores chamaram os fornecedores locais e disseram, olha, se vocês não tiverem aqui para fornecer, a gente vai ter que comprar do Sul e Sudeste. Então, esses vendedores passaram a incorporar isso no seu portfólio de fornecimento de material de construção. E uma coisa extremamente interessante que nós vamos ter como saldo é o seguinte, em que pese a exigência ter sido de nível básico, nós estimamos que 50 a 60% das 12 arenas vão obter níveis acima do básico. Nós já temos aí anunciados três certificações nível prata e devemos ter mais pratas e ouro. Quais são as arenas? O Maracanã é nível prata, o Castelão é nível prata e a Arena Pernambuco é nível prata. E dessas que foram anunciadas recentemente, nós temos a exemplo de Brasília, que vai ter em uma segunda etapa, nós já temos três arenas com usinas solares. O Maracanã, nível prata, a Arena Pernambuco, que optou por uma usina que não é na cobertura, mas é no entorno do estádio, uma usina solar, e o Mineirão, que tem na cobertura também painéis fotovoltaicos. Então, eu acho que esse efeito demonstrativo de que é possível você fazer uma edificação com a complexidade de um estádio de futebol com certificação, ele tem um legado que induz o aumento do mercado da construção sustentável no Brasil. Esse é o grande legado, ele mostra que é possível fazer isso. Bom, vamos continuar falando sobre estádios. Nós estávamos falando no primeiro bloco, que todos devem ter aí a certificação internacional. Você trabalhou no projeto aqui do Mané Garrincha, qual é a expectativa de vocês do que o Mané Garrincha vai atingir? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns aos outros estádios que conseguiram a certificação. É um marco histórico, nenhuma Copa do Mundo já teve uma certificação de um estádio. Então, isso é uma grande conquista para o Brasil e para as equipes que trabalharam nesses estádios. No caso do Estado de Nação de Brasília, a gente está buscando uma certificação agora para a Copa do Mundo e depois uma certificação no legado, que vai ser depois da usina solar ser instalada e do entorno, todo o trabalho no entorno ser completo. A usina solar vai ser instalada depois dos jogos? Depois dos jogos, a gente vai ter uma instalação da usina solar. E o grande objetivo da usina solar é que a gente vai conseguir abater, a gente vai conseguir melhorar a eficiência energética do edifício como um todo, através de uma nova legislação e essa usina solar. A usina solar vai trocar energia com a rede, chamado de net metering em inglês. Você vai poder injetar energia durante o dia e quando você tiver um show ou evento, você vai abater e no final do mês a sua conta vai ser abatida com essa energia gerada. E assim o estádio nacional de Brasília vai ser o estádio, o primeiro do mundo, chamado Net Zero Energy do mundo, que geraria mais energia do que ele consome, que seria um marco realmente extraordinário. E uma coisa que eu diria também é que... Vocês estão buscando a classificação máxima, que é a platina. Exatamente. A certificação platina é o nosso objetivo final, uma vez que todos os trabalhos forem completos. E diferente dos outros estádios no Brasil, é importante entender isso porque o estádio nacional de Brasília vai ser dono da energia gerada. Os outros estádios da Copa, por exemplo, eles têm uma geração de energia que acontece no local, mas eles não beneficiam necessariamente para a certificação dos estádios, porque a energia não é dona da energia, que é uma coisa que eu acho que a gente pode melhorar no futuro de alguma forma, porque esse é um aspecto importante para melhorar o nível de certificação, porque para você chegar no nível Gold e ainda Platino, a diferença de pontuação de Gold para Platino são 20 pontos. A certificação básica para o Silver e para o Gold são 10 pontos em cada categoria. Então, é um avanço muito grande você ir, por exemplo, de um Silver ou de um Gold para um Platino, que é o que nós estamos buscando em Brasília. Então, se conseguirmos em Brasília, vai ser uma conquista realmente espetacular. E seria o primeiro estádio Platino do mundo. Exatamente. E dificilmente, nas próximas duas Copas, eu acredito que qualquer estádio vai conseguir chegar a esse nível. Nas próximas duas Copas ainda. Então, seria realmente uma, eu acho que um grande selo de sustentabilidade na história das Copas e para o Brasil seria, eu acho que, uma grande conquista. Pois é, Cláudio, você falava que não é uma exigência da FIFA, né? Todas essas características dessas eco-arenas, que foi uma iniciativa do Brasil, né? Como é que você avalia? Isso daí depende da gestão. O Ian estava colocando que, assim, o legado que essas arenas vão deixar dependem de como é que elas forem geridas. Como é que é a sua avaliação? Uma das questões que leva a recomendar a construção de arenas sustentáveis é a diminuição do custo médio de manutenção das arenas em energia, em água. Por exemplo, todos os estádios do Brasil, na Copa, estão fazendo captação de água da chuva, reservação dessa água e utilização para irrigação do gramado e limpeza e a partir de banheiros. Então, você tem uma diminuição do custo médio da conta de água com eficiência energética, ventilação natural, iluminação LED. Você tem uma diminuição do custo médio da conta de luz, por exemplo. Nós fizemos um trabalho agregado ao processo da certificação das arenas, numa parceria com a FIFA, que foi um programa que durou todo o ano passado de capacitação dos gestores das arenas em sustentabilidade. Já pensando nesta parte que o Ian falou, que é bom, você tem uma edificação com vários quesitos de sustentabilidade. Mas se não for bem gerido... E você precisa ter uma gestão dessa edificação que seja compatível com isso. E nós também temos chamado muita atenção dos gestores que é preciso que haja uma sensibilização dos torcedores sobre o fato de eles estarem frequentando uma edificação certificada e sustentável, porque a prática do torcedor na reciclagem, no uso dos equipamentos, ela contribui muito para isso. Então, nós não podemos ter uma arena com um nível alto de certificação e não trabalhar com o usuário, num trabalho de educação ambiental que mude a relação do usuário com os estádios de futebol no Brasil. Aí você fala em relação ao seu lixo, em relação ao consumo de água, tudo? Em relação a tudo. Veja, por exemplo, essa cena que teve uma grande repercussão aqui durante a Copa. Os japoneses recolhendo o seu próprio lixo. E nisso, já tem um trabalho durante a Copa do Mundo, que é o trabalho com os catadores. Nós temos dentro das arenas, cerca de, nas 12 cidades-sedes, 840 catadores contratados aí num projeto da FIFA e do Col, para a sensibilização, para a coleta seletiva e todo esse material sendo destinado para as cooperativas. E o fuleco é o garoto propaganda, o mascote da Copa é o garoto propaganda da coleta seletiva. E somados dentro das arenas e na parte de entorno e fanfest, nós temos hoje cerca de 2.400 catadores organizados em cooperativas, que receberam capacitação e estão sendo remunerados para trabalhar especificamente na sensibilização e na operação da coleta seletiva na Copa. Isso para cidades com grande tradição em coleta seletiva, como Curitiba e Porto Alegre, não é uma novidade. Eles já têm coisas mais arrojadas, como, por exemplo, em Porto Alegre é fanfest, resíduo zero. Mas aqui em Brasília, por exemplo, que é recente, né? A coleta seletiva. Nós temos várias das cidades-sedes que não tinham coleta seletiva até a Copa e passarão a ter coleta seletiva a partir da Copa. Um exemplo bem ilustrativo disso é Cuiabá, onde as sete comunidades do entorno da Arena Pantanal passam a ter serviço regular de coleta seletiva a partir desse projeto dos catadores na Copa. E isso está gerando renda para esse pessoal, está fazendo inclusão social e está trabalhando a questão da sustentabilidade. Esse engajamento é fundamental com o torcedor, com o staff da Arena e pode mudar o conceito e levar isso para casa, né? Por exemplo, a parte de reciclagem é fundamental. Ter uma mídia dentro do estádio que chame e convide os torcedores a participarem disso. Mas como que o torcedor vai saber que tem uma usina solar em cima da Arena que gera mais energia do que o estádio consome, por exemplo? Quer dizer, eu acho que tem que ser um trabalho bem maior, talvez, com os museus dentro do estádio, certificado Lídio, o que isso significa e convidar as universidades, os engenheiros que estão agora se formando para aprender mais sobre esse trabalho. E também nos Estados Unidos hoje, né? O que a gente faz bastante é convidar, dar o ingresso, digamos, de um transporte público grátis para quem usar o transporte público que aí chama a participação dos torcedores na sustentabilidade geral. Deixar seu carro em casa e emitir menos. Exatamente, ou venha de bicicleta, por exemplo. Bom, antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver o vídeo da campanha Passaporte Verde. Eu vou de bike. Eu valorizo a cultura local. Eu prefiro produtos sustentáveis. Eu evito desperdício de alimentos. Eu economizo energia. Eu cuido do meu destino. As minhas ações e decisões de consumo transformam o meu destino. Por isso, faço parte da campanha Passaporte Verde. Iniciativa global. A campanha estimula valores, hábitos e atitudes a favor da sustentabilidade. Nos nossos momentos de lazer e turismo, estamos mais abertos a viver novas experiências que podem fazer a diferença no modo como consumimos e nos relacionamos com o meio ambiente. Ao optar por um restaurante ou hotel comprometido com práticas sustentáveis, eu valorizo e beneficio diretamente o meio ambiente, a economia e a cultura local dos destinos que visito. Incentivo estabelecimentos comprometidos. Influencio outros empreendimentos a também adotarem boas práticas. Afinal, eu tenho o poder de decidir que minhas escolhas fazem a diferença. Mas como eu sei o que é mais sustentável? Como saber quais locais adotam práticas com menor impacto ambiental? No portal Passaporte Verde, no aplicativo da campanha, eu encontro informações que preciso para fazer a melhor escolha. Roteiros em cidades brasileiras com experiências que enfocam uma vivência mais consciente, mais perto da natureza e da cultura local. Ou com boas caminhadas e o uso do transporte público em grandes cidades. Online, eu também encontro todos os hotéis, pousadas, restaurantes e bares que se engajaram no compromisso Passaporte Verde. São locais que buscam fornecer serviços que impactem menos o nosso meio ambiente. Com o aplicativo Passaporte Verde, eu consigo visualizar a localização dos estabelecimentos engajados e saber quais estão mais próximos de mim. Além disso, também aproveito as dicas online de sustentabilidade. Informações importantes de como eu posso viajar e me divertir de maneira mais consciente. Da escolha do destino ao retorno pra casa, é possível conhecer o mundo e cuidar dele ao mesmo tempo. É tão legal que eu compartilho tudo nas minhas páginas de mídias sociais, postando fotos e comentários das minhas viagens e compartilhando as ações do Passaporte Verde. Meus amigos adoram ver como as minhas pequenas escolhas fazem uma grande diferença. E acabam conhecendo também o site da campanha Passaporte Verde. Eu cuido do meu destino. Embarque no Passaporte Verde, você também. Bom, legal aí, Langone, ter essa opção das pessoas consultarem, né, os destinos mais, as hospedagens mais sustentáveis, enfim. Todas as opções aí de sustentabilidade. Que é o www, pra gente colocar aí na tela, passaporteverde.org.br. Ou a página do Facebook da campanha, que também você pode seguir, que tá sendo, todos os dias, dando dicas de todas as cidades-sede, de práticas sustentáveis. Essa campanha é muito legal, porque é uma campanha que já existe em 40 países, promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Teve na África do Sul. Mas ela, teve aqui na Rio Mais 20, mas ela era um caderninho, que era uma réplica de um passaporte em papel, com dicas para o turista sobre condutas sustentáveis no turismo. Em 2010, houve um encontro entre o diretor-geral do PNUMA, o Akin Steiner, e o então-ministro Orlando Silva, na Copa de Joanesburgo. E nós decidimos fazer uma cooperação do Brasil com o PNUMA para a sustentabilidade dos mega-eventos. E depois nós escolhemos um projeto prioritário e fizemos o desafio ao PNUMA, que era o seguinte, a gente reformular toda a campanha Passaporte Verde para trabalhar com ferramentas digitais e interativas. Porque hoje você distribui, quando o turista chega no aeroporto, ele recebe um monte de papel e esse papel acaba virando lixo. Então, o PNUMA atendeu a esse convite e nós temos hoje um produto, uma nova marca, que o PNUMA decidiu já que será a nova marca global da campanha. Um site, uma das madrinhas do site é a Gisele Bündchen, que cedeu gratuitamente a sua imagem para a campanha, para essa campanha Eu Cuido do Meu Destino. Um aplicativo para smartphones, a página no Facebook e presença em todas as redes sociais. E para a Copa do Mundo especificamente, nós construímos em articulação com as 12 cidades e os 12 estados, principalmente com a área de turismo, esses chamados roteiros Passaporte Verde, em que o turista recebe dicas de roteiros sustentáveis. As vezes é um parque, as vezes é a integração entre uma ciclovia, um sistema de compartilhamento de bicicletas, uma ciclovia, um parque e um estádio. No caso aqui de Brasília, por exemplo, já tem sistema de compartilhamento de bicicletas, tem o parque da cidade do lado do estádio e você pode se movimentar de bicicleta. Nos dias de jogos, a gente está vendo isso, as bicicletas do sistema de compartilhamento sendo utilizadas nos dias de jogos, enfim. Então, essa campanha a gente considera que foi uma grande inovação e essa campanha é uma campanha permanente, articulada entre o PNUMA e o governo brasileiro, especialmente o Ministério do Turismo, com um forte engajamento direto nisso. Então, é uma campanha que tem uma edição especial para a Copa, mas ela segue como uma campanha permanente. E aí nós temos dois legados interessantes. Primeiro, um legado de uma campanha completamente reformulada no Brasil, que vai desdobrar nos Jogos Olímpicos 2016, com certeza. E um legado que o Brasil oferece para o mundo, porque foi em função da nossa provocação de uma iniciativa de turismo sustentável para a Copa de 2014 no Brasil, que o PNUMA aceitou o desafio e redesenhou o formato da sua nova campanha global do Passaporte Verde. Ian, você acha que essa construção sustentável dos estádios, elas vão gerar, vão provocar construções sustentáveis, de uma forma geral, aí em termos de hotéis, de pousadas, isso pode vir a se transformar? Porque tem uma coisa cultural também, né? Você falou, o Mané Garrincha está com um bicicletário enorme, né? Tem esse incentivo ao uso de bicicleta, mas a gente não tem essa cultura muito ainda de uso de bicicleta. Aqui em Brasília se usa carro muito, pouco transporte público, né? Quais são as suas expectativas em relação a isso? Bom, primeiro o Brasil tem que dar o primeiro passo, porque em algum momento a gente tem que dar esse salto, esse pulo. E eu acho que o que eu observei aqui durante a Copa é que a gente realmente tinha grandes construtoras que foram envolvidas nos estádios, por exemplo, que não tinham participado de projetos ou de execuções de projetos de obras que tinham a certificação LEED. Então, pelo sistema LEED, o LEED, na verdade, ela é só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta onde você coloca em linha os projetistas, as construtoras, né? E o futuro operador, o dono, para essas ações de sustentabilidade. Mas o Brasil não tinha muito essa experiência. Tinham vários projetos registrados pelo Brasil, inclusive o Brasil, se eu não me engano, é o quinto ou sexto no mundo em termos de projetos registrados para a certificação LEED, que é uma grande, que tem muita esperança para o futuro, que o Brasil vai adotar essas ações. Mas a gente não tem muitos projetos certificados em si. Então, a gente está vendo uma grande onda agora, através dos estádios. Queria eu também que a gente tivesse hospitais certificados, aeroportos certificados, hotéis, hospitais, centros de convenções certificados. Isso tudo é possível. Quando a gente começou lá atrás, em 2008, a gente viu um estádio certificado LEED nos Estados Unidos, a gente disse, poxa, imagina se todos os estádios da Copa do Mundo fossem certificados, né? Quer dizer, agora a gente tem que imaginar um Brasil onde todas as obras são certificadas. Onde o estádio já passou por uma certificação de construção, agora ela vai passar por uma certificação LEED de operação e manutenção. Por que todos os estádios agora não buscam essa certificação LEED na operação? Quer dizer, existem ferramentas para a gente se encaminhar nesse sentido. E eu acho que uma vez que o Brasil conhecer, porque ninguém... Hoje o Brasil só fala, primeiro os estádios não estavam prontos, agora é seleção, depois vai ser o quê? Entendeu? O nosso foco pode ser voltado à sustentabilidade, pode ser voltado ao legado, à operação desses estádios. O Brasil pode ter um futebol novo com esses estádios novos. E eu acredito muito nessas ações, no que o Claudio está fazendo também, acho que sou muito otimista nesse sentido. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um vídeo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre o Brasil orgânico e sustentável. Somos um povo de paixões. Apaixonados pelo futebol e toda a energia que explode no grito. Apaixonados pelo país. Com suas cidades, suas florestas, suas águas, sua biodiversidade, suas cores, sotaques, encontros, sabores, oportunidades. Apaixonados por uma terra onde se produz alimentos saudáveis, orgânicos, sustentáveis. Produzidos por mais de 4 milhões de famílias agricultoras. O selo Brasil orgânico e sustentável identifica os estabelecimentos que comercializam produtos orgânicos e sustentáveis. Que valorizam a produção local e o comércio justo. Uma iniciativa de um país apaixonado que valoriza sua sócio-biodiversidade. Brasil orgânico e sustentável. Cláudio, essa foi uma das ações de sustentabilidade para a Copa do Mundo, que é o incentivo ao consumo desses produtos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente começou essa campanha por uma provocação do pessoal que trabalha com orgânicos no Brasil, da sociedade civil. E aí nós decidimos que o governo não deveria levar sozinho a campanha e para isso foi criada essa associação, que chama Associação Brasil Orgânico e Sustentável. Que reúne os principais atores do mercado de orgânicos no Brasil, desde os grandes produtores até as cooperativas e pequenas associações. Ela é uma campanha permanente também, mas ela olhava para a Copa como uma grande vitrine de oportunidade. E essa vitrine hoje está traduzida, nesse momento, em duas iniciativas que eu acho muito legais. Porque elas trabalham em inclusão social, geração de renda e sustentabilidade. A primeira é a instalação de quiosques de comercialização de produtos orgânicos em todas as cidades-sede. Foram selecionadas 60 associações e cooperativas do Brasil. Essas associações foram embaralhadas regionalmente para que cada quiosque tenha produtores de todos os biomas. Então, você tem um cara do Rio Grande do Sul expondo em Manaus, por exemplo. E, nesse momento, durante um período de 10 dias em cada cidade, você tem esses estandes vendendo produtos orgânicos. De novo, a nossa simetria. Você tem, por exemplo, em Porto Alegre, junto com esse quiosque, uma grande feira da agricultura familiar de produtos orgânicos no Cais do Porto. Porque lá já tem uma tradição. Em outras cidades, você não tinha nenhuma tradição nessa parte de orgânicos e isso está acontecendo pela primeira vez. Esse universo de 60 cooperativas e associações pega mais ou menos 25 mil famílias produtoras no Brasil, mostrando seus produtos. E a outra iniciativa, que também é inédita e é muito interessante, foi a decisão nossa de fornecer para os 18 mil voluntários da campanha Brasil Voluntário, São os voluntários que estão trabalhando do lado de fora dos estádios, que foram recrutados pelo governo, um kit de alimentos orgânicos para complementação da sua alimentação. Eles estão recebendo um cartão para se alimentar, para almoçar e para jantar, mas o voluntário está trabalhando ali na hora do jogo. Ele precisa de uma barra de cereal, de um suco, de uma castanha. Então, todos esses voluntários ganharam um kit com 10 produtos orgânicos, que eles separam num pequeno estojo e põem na sua mochila todo dia de trabalho. Nós fizemos uma conexão, mostrando, trabalhando na capacitação do voluntário, identificando de onde veio esse produto. E o que a compra desse produto para 18 mil voluntários significa de benefícios para aquelas famílias que estão lá na ponta, que são pequenos produtores que estão produzindo. É a primeira vez que a gente tem uma iniciativa de orgânicos na Copa. A gente acha que na Olimpíada essa iniciativa vai crescer, vai se amplificar. Essa conexão de um produto que tem uma origem orgânica e sustentável com o trabalho do voluntário, que está ali trabalhando de graça para o seu país, em função da realização de um mega evento como a Copa do Mundo, é uma conexão muito interessante. E nós temos, assim, um retorno de satisfação dos voluntários muito grande. Eu mesmo tenho, aqui em Brasília, nos dias de jogos, procurado conversar com os voluntários e ver o que eles acharam da iniciativa. E a receptividade é muito positiva. Então, eu acho que as duas iniciativas bem focadas da campanha Brasil Orgânico e Sustentável para a Copa, hoje são plenamente bem-sucedidas, elas já estão acontecendo. E elas vão deixar um legado muito interessante para uma meta que a gente tem, que é de ampliar o mercado de produtos orgânicos no Brasil e, com isso, conseguir fazer com que o produto orgânico tenha preços mais acessíveis para camadas da população, que hoje tem pouco acesso a esses produtos mais saudáveis. Bom, a expectativa é isso, que cresça o consumo de produtos orgânicos, que é uma das metas, cresça o ecoturismo. E a gente, o Cláudio falou agora nas Olimpíadas, que espera que isso daqui para as Olimpíadas cresça. Você frisou muito a importância, ao longo do programa, desse trabalho pós-Copa. Quais são os desafios? O que precisa ser feito nesse pós-Copa e quais são os desafios para as Olimpíadas de 2016? Bom, primeiro a gente tem que entender quem estará operando os estádios e entender a política deles. porque a sustentabilidade, digamos, ambiental, social, ela depende da sustentabilidade econômica dos estádios. A certificação LEED vai garantir que a manutenção seja menos custosa. Então, a barreira de profitabilidade, de lucro, vai ser menor. Mas a gente tem que ver esse investimento para que, uma vez que a gente tem esses estádios que estão rendendo, finalmente, que vão estar trazendo outros conteúdos, além do futebol, que uma vez que a gente tem um business model, um modelo de negócios para cada arena, que aí a sustentabilidade faça parte desse trabalho. E, no caso do legado da Olimpíada, ao meu ver, você projeta sempre para o legado. Você faz as modificações temporárias ou as mudanças para atender o evento, digamos, no caso da Olimpíada, da Olimpíada, ou no caso das arenas do futebol, para o futebol. Mas sempre pensando no legado. E o que precisa melhorar para lá? Bom, eu acho que a gente tem que entender melhor qual é o business, qual é o plano de negócios para cada estrutura que vai ser utilizada na Olimpíada. Qual vai ser a utilização de uma arena de tênis, por exemplo? Ela vai estar gerando capital? Quem vai ser o dono? Quem vai estar operando esse edifício depois? E, assim, a gente consegue melhorar muito o projeto na hora da sua concepção e na sua execução. E aí, se você sabe onde você quer chegar, você consegue projetar melhor. E eu acho um erro a gente sempre projetar para o evento, para a Olimpíada ou para a Copa do Mundo. A gente tem que atender as necessidades da FIFA e do COE, por exemplo, mas sempre pensando qual vai ser o legado, qual vai ser a operação depois. E, para mim, eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente tem que aprender com a Copa e ir a um próximo nível com a Olimpíada. Cláudio, uma das ações de sustentabilidade é a questão da compensação da emissão de gases de efeito estufa geradas pelo evento e que teriam sido uma compensação total mesmo antes do início dos jogos. Quais foram essas ações? Qual é essa situação? Como é que se mitiga essa emissão de gases? Hoje você não pode fazer um grande evento como esse sem falar em compensação de carbono, em função da emergência do tema do efeito estufa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a nossa opção foi a seguinte. Nós precisávamos ter uma estratégia nacional para compensar aquelas emissões que já são inevitáveis. Nós fizemos um inventário, que é uma projeção, ele se chama inventário ex-ante, que é um inventário feito antes, que apontou um total de 1 milhão 430 mil toneladas de carbono equivalente para a Copa no Brasil. E, a partir do inventário, você desenvolve duas linhas de trabalho. Uma para compensar aquilo que é inevitável, quer dizer, você já emitiu, você tem que compensar. E a outra são as ações de mitigação, ou seja, aquilo que você pode fazer para diminuir o que seria emitido. Para a compensação, o governo brasileiro decidiu fazer uma estratégia nacional através do chamado selo baixo carbono e chamou empresas brasileiras a doarem créditos de carbono para fins de compensação da Copa. Quando a ministra Isabela fez esse anúncio, lá no dia 27 de maio ainda, nós tínhamos uma arrecadação de 115 mil toneladas, o que dava mais ou menos o dobro do que a gente precisava para compensar o impacto direto das obras. Hoje nós chegamos, e ainda falta um mês, porque essa arrecadação vai até o dia 18 de julho, o dado de hoje é que nós já arrecadamos 550 mil toneladas de carbono equivalente. O que significa... Como é que se doa crédito de carbono? As empresas detêm esses créditos, elas podem vender ou elas podem doar. Nesse caso, elas estão doando, é como se elas tivessem uma moeda num cofre, elas doam ao governo brasileiro e comunicam ao órgão das Nações Unidas responsável por isso, dizendo, olha, tire da minha poupança essas emissões, porque eu estou doando para compensar as emissões da Copa. Então, nós já temos quase metade do total das emissões, porque no caso do inventário brasileiro, essa projeção, a projeção é sempre maior do que a confirmação, o chamado Ex-Post, ela indica que 98% das emissões decorrem do transporte aéreo. E mais de 90% do transporte aéreo é do transporte aéreo internacional. Então, a fatia do transporte aéreo internacional, num evento como esse, é a mais difícil de ser compensada. Então, nós temos ações nossas, temos ações da FIFA, a FIFA criou um mecanismo de compensação voluntária por parte de todos os compradores de ingresso, que eles podem entrar no site da FIFA, calcular a sua emissão, colocando de onde eles estão vindo e pagar com seu cartão de crédito para um fundo, nesse sentido. E, complementarmente a isso, então, assim, a gente acha que vai conseguir compensar o total das emissões diretas e indiretas e vai chegar a 1 milhão e 430 mil toneladas. Complementarmente a isso, a gente está identificando um conjunto de medidas das cidades que são de mitigação. Por exemplo, a certificação das arenas está indicando uma mitigação média de 30% de emissões em relação a um estádio que não adotasse medidas ambientais. Em casos como o de Brasília, nós teremos um percentual maior, porque o número de medidas, o volume das medidas é maior. Nós temos também toda a parte de reciclagem e coleta seletiva associada à Copa, que está sendo contabilizada como mitigação. Se você tivesse um sistema normal e você tem um sistema de coleta seletiva, isso é uma mitigação. E aí nós temos em várias cidades, iniciativas do tipo São Paulo e Rio, onde você só chega de trem e metrô ao estádio, então você tem uma mitigação de emissões que seriam de diesel de ônibus. Você tem situações como em Porto Alegre, por exemplo, onde fizeram a FanFest Resíduo Zero, que todo o material reciclável vai para as cooperativas e o lixo orgânico todo está sendo destinado para a produção de biogás e o caminhão que faz a coleta desses resíduos está sendo abastecido por esse biogás produzido a partir do lixo. Você tem várias cidades onde veículos da coleta de lixo estão sendo movidas a biodiesel feita a partir de óleo de cozinha reciclado. Então, a gente tem aí também um pacote de medidas que vão ser consolidadas pós-Copa, que são medidas de minimização do impacto das emissões na Copa. E acho que o balanço vai ser positivo e também inédito em termos de Copa do Mundo, criando uma nova referência para as próximas. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Ian, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa Copa do Mundo foi um grande sucesso até agora, né? E eu acho que a gente aprendeu muito com o que foi desenvolvido nos estádios. Eu acho que as equipes que trabalharam nos estádios, as construtoras, os projetistas, estão de parabéns e tem um próximo passo que espero que a gente possa tomar para a Olimpíada, onde a gente possa crescer e onde a gente possa ver realmente uma transformação do esporte no Brasil, integrando a sustentabilidade nas edificações, junto com a sustentabilidade econômica geral do business de esporte no país e que os dois podem andar juntos no futuro. Muito obrigada pela sua participação e sites para maior divulgação da... Olha, eu acho que o site do GBC Brasil, gbcbrasil.org.br, buscar a equipe lá do Green Building Council do Brasil, que é muito capacitada, é muito positivo. Também o copaverde.com, também acho que tem umas informações interessantes. Muito obrigada. Cláudio, seu recado. Eu acho que a ideia central é a seguinte, o Brasil como o Brasil, não é governo federal, não é governo estadual, não é governo municipal, não é só FIFA, não é só COOL, eles têm uma agenda de sustentabilidade para a Copa de 2014 e ela é uma agenda que tem muitas coisas inéditas, novas, tem limitações, mas é uma agenda consistente, abrangente e é muito importante que a gente consiga divulgar isso para o nosso usuário, que é o turista Copa, seja ele estrangeiro, seja principalmente o turista brasileiro. Então, o que eu diria é que o pessoal que está nos assistindo acompanhe isso através do portal da Copa, que é o www.copa2014.gov.br. Tem dado uma grande cobertura para a parte de sustentabilidade, o site do Ministério do Esporte para a Copa em geral e seguir também o Passaporte Verde, que o Passaporte Verde tem dado, principalmente através da sua página do Facebook, que é muito dinâmica, se você seguir a página do Passaporte Verde no Facebook, você vai estar recebendo no seu Facebook dicas e informações diárias, várias dicas e informações diárias sobre práticas sustentáveis durante a Copa 2014. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as ações de sustentabilidade para a Copa do Mundo. Agradecemos a presença de nossos convidados, Cláudio Langoni, coordenador da agenda de sustentabilidade da Copa pelo Ministério do Esporte e Ama Aqui, autor do projeto Copa Verde, fundador da empresa Eco Arenas. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Tchau. 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 O que é isso?